Ele fez aí seus primeiros 100 mil reais depois que virou aluno do Evo. Fala galera, João Castanhari aqui. Estamos começando mais um vídeo. Hoje eu estou enjoado nesse vídeo. Você tem até um cafezinho que eu estou tomando aqui. Porque eu acabei de chegar aqui no escritório e eu estava com sono. Aí para eu pegar no trango eu estou tomando um cafezinho. Enfim, vamos lá. Seguinte, hoje é um vídeo especial. É um vídeo que vocês sempre gostam muito. Basicamente eu estou trazendo aí o Alex, que é um aluno do Evo. Que é um dos nossos treinamentos de marketing digital. Pô, eu já fiz a entrevista com o Alex. Foi muito massa. A gente passou um conteúdo, contamos muita história. Conversamos sobre algumas coisas que a gente acha que é muito importante para que todo iniciante saiba no marketing digital. Para que tenha resultado e tudo mais. Então, espero que você curta muito. Faz o seguinte, né? Fiquei aí, pô, foi um tempão para gravar esse vídeo. Estrada esse like para ajudar a gente. Ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Porque aí a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas, né? A terem, de uma forma ou de outra, aprenderem alguma coisa. Transformarem a tua vida com um pouquinho do conteúdo que a gente tem para passar. E eu estou lembrando aqui que na entrevista eu também não fiz convite para vocês se inscrever no canal. Então, se você não é inscrito, faz o favor. Porque aqui a gente sempre publica muito conteúdo que vai te ajudar na tua jornada. Fechou? Então, tamo junto aí. Top demais. E bora para o endereço. Então, galera, como eu falei para vocês, estou aqui com o Alex, querido amigo. O Alex, ele é um aluno do EVO, especialista em marketing também, que faturou os seus primeiros 100 mil reais pela internet. Primeiramente, é sempre um prazer mandar essas placas para vocês. Inclusive, você falou que está com essas paradas de gravar agora, né? Você pode arrumar um fudinho aí, sabe? Não, cara, já vai para o meu cenário, velho. É, pô, faz um cenarizinho doido, vai ser massa. Mas, enfim... É, galera, eu e o Alex já trocamos uma ideia aqui, né? Já está meio parceiro. Mas, Alex, se apresenta para a galera. Quem é o Alex? Vamos lá, então. Qual é a tua história, né? Aquela tradicional. Quem era você antes do marketing? Por que você veio para o marketing? E agora, o que está rolando com a sua vida? Tá, vamos lá. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando. com essa figuraça aí. Então, o nosso João está show de bola. Assim, deixa eu contar um pouquinho da minha história, tá? Para o pessoal. Eu vou tentar ser breve, tá? Vocês vão, com o tempo, do jeito que eu vou falando. Assim, apesar de... Eu sou gaúcho, tem aqui meu sotaque. Mas eu já venho da comunicação já. Cara, eu comecei como redator publicitário. Vocês não vão acreditar, em 99. Nossa, foi o ano que eu nasci. Foi o ano que tu nasceu, cara. Então, assim, eu estou nessa parada já há um tempo. Que eu, na verdade, assim, como a vida ela é, né? Eu fui descoberto, na verdade, como redator. Porque eu nem sabia o que fazia um redator. Não tinha ideia o que fazia um redator. Cubistar, entendeu? Eu fui... Eu sempre gostei de design. Eu sou um cara de... Eu sou meio nerd. Não sei se vocês vão ver. Tem alguns action figures ali, coisas, enfim. Eu fiz tudo na vida. Fui músico, entendeu? Aí... Cantava ou tocava? Tocava, cara. Eu sou daquela galera do hard rock, do Van Halen, do Steve Vai. Tocava guitarrona ou baixo? Cara, toquei guitarra, toquei baixo. Eu arranho um pouco dos instrumentos. Que, na verdade, eu comecei no piano, né? Mas... Não, não. Fala aí. Vocês estão assistindo aí. Tem pinta de guitarrista mesmo, né? Pensa. Não, só cara. Só que sai as guitarras. Aí, assim, né? Eu comecei nessa época. Eu queria ser designer, na verdade. Porque eu sempre gostei de artes plásticas, enfim. Mas eu sempre fui um cara, como a gente diz aqui, um guri. Eu li muito. Eu sempre li muito. Eu oro da leitura. Li muito. Aí eu fui fazer uma entrevista numa agência e o cara falou Bah, ô meu, olha só o seguinte, velho. Tem um péssimo diretor de arte. Péssimo designer. Bah, cara, é possível. Lá na lata. Ele falou, não, cara. Na verdade, tu tem um dom pra ser redator com as letras. Porque tu é um cara muito bem articulado. Muito bem informado. Tu sabe te expressar. Como se tivesse o timing. Tá, beleza. Fui redator publicitário. Me descobriu. Beleza. Aí fui redator. Trabalhei em agências. Mas nessa época eu já tava ligado no digital. Eu já sabia como é que ia funcionar. Mais ou menos quanto tempo que você viu a internet e começou a olhar com outros olhos pra cá? Ah, cara. Nessa mesma época eu já tava vendo que tava nascendo um fenômeno. Eu me lembro daquele problema que deu numa bolha das ponto com. Ah, isso, cara, faz tempo, velho. Faz muito tempo. Foi bem nessa época também. Eu lembro que a empresa faliu, fechou, caiu. Enfim. E nessa época eu já tava ligado. Eu sabia que a internet não seria o futuro. Seria o presente em algum momento. Assim, ela ia vir pra ficar. Aí é o que acontece. Tá? Fui trabalhando em agências. Enfim. Aí eu fiz alguns cursos aqui. Conheci uma galera. Fui convidado pra ser sócio de agência. Aquela coisa de guri aqui. Sabe? Tu é bem novinho. Ah, vamos dar a cara dura. Vamos tocar. Vamos abrir um negócio. Vamos deixar de ganhar dinheiro pros outros, ganhar pra nós. Beleza. Aí começou a minha cruzada no empreendedorismo. Ok. Fui sócio de agência. Começamos a tentar vender site pro pessoal aqui da minha região. Isso, cara... Tem uma estrutura ali, tipo um WordPress, mas aí vocês pegavam, faziam a parada e vendiam isso. Cara, a gente viu nascer o WordPress. Caraca. Isso é de 2006, 2005, 2006. A gente viu nascer, tá? Muita gente... Pouca gente tinha essa noção aqui. A gente começou a trabalhar. Foi bem legal, cara. Foram vários anos trabalhando. Foram seis anos. Eu era redator, mas eu era atendimento. Eu era o cara do planejamento. Isso acaba correndo. Faz tudo. Aí, na verdade, depois eu fui convidado pra trabalhar numa agência digital aqui em Porto Alegre. Porque a agência a gente fechou. Enfim, cada um foi pro lado. Aquelas coisas. Aí que eu entrei no marketing digital mesmo e comecei a aprender, assim, meio que na marra. Eu comecei a aprender sozinho e os caras lá me colocando na fogueira lá. Aprende aqui. Tem que fazer SEO, é Google. Enfim, eu... Isso, cara, em 2013, 2014. Aí que eu comecei a aprender o digital. Comecei a tomar gosto. Eu pensei, cara, isso aqui, velho, eu acho que é isso aqui que é pra mim. Eu gostava. Eu tinha o cacuete, como a gente diz aqui. Ficava naquela... Mas ficava... Ficou um pouco nessa posição, né? É, porque... É, porque nessa época também eu já tinha casado. Foi minha primeira esposa, pra você ter uma ideia. Se você entrasse em 2013, você ia pegar um Facebook Ads. Cara, é lindíssimo. Ah, podia fazer tudo. Ah, podia fazer qualquer coisa. Ia pagar 10 centavos o lead. Entendeu? Fazer qualquer coisa, entendeu? Ia botar... Ah, essa época eu lembro como é que era. Eu vi isso engatinhando, assim. Só que eu não me aventurava muito nisso. Mas eu conhecia, já ouvia falar, enfim. Mas eu tava casado. Depois eu tive uns problemas particulares pra resolver, enfim. Normal, cara. É da vida, vendo? A vida. É, a vida vai, às vezes, te ensinando algumas coisas, te mostrando que, às vezes, tu tá no caminho certo ou no caminho errado. Cara, tu tem que te ligar. É, épocas também, né? Tem época que você tá na vibe do dinheiro, outra época que você tá na vibe de família, outra época que você tá na sua vibe própria. Sim, cara. Faz parte, cara. É do jogo. Aí, eu depois desse tempo, fiquei um tempo zanzando, comecei a estudar. Eu fiz uma especialização em marketing digital, uma universidade lá de fora, na Udacity. Tá, fiz a... Já sacava, mas eu fiz essa especialização. Ah, show de bola. Aprendi muita coisa, mas muita teoria. Mas pelo menos era uma coisa da gringa, né? É curioso falar isso. Como que foi isso? Tipo, você chegou lá e, hoje em dia, pra um Alex que já manja do digital, já conheceu o caminho das pedras de uma forma ou de outra. O que que eles te ensinaram lá que, hoje em dia, você trouxe pro campo de batalha? Cara, não foi muita coisa, mas... Cara, eu estou sendo... Vamos lá, rasga o verbo. Ah, não foi nada, velho. Nada, me ensinou nada. Mas vamos lá, vamos lá. Pelo menos você tem argumentação, um vídeo de venda, você manda lá, né? Pô, eu fiz uma especialização lá fora, o caralho, opa. É, beleza. É, olha... Autoridade, velho. Autoridade, opa. Tá aí, depois dessa época, fiz esses cursos, essa especialização, foi um ano, foi bem legal. Aí, nós já estávamos em 2018, eu já conhecia a Hotmart, já tinha visto, já sabe, eu sempre fui muito ligado, não ter nada, eu vi as coisas crescendo, acontecendo, só que eu ainda estava meio... Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Aquela coisa... Aquilo de Ibi mesmo, né? Ai, 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 não, bora. É, aí foi que aí, na verdade, tive uma coisa muito maluca. Assim, ano passado eu fui ver, acho que o filme Vingadores Ultimato, eu acho, com o Endgame, o último filme dos Vingadores do cinema. Eu já estava meio na dúvida, assim, eu estava vendo um filme, cara, não sei porquê, nada a ver com a história, mas depois que eu saí do filme eu pensei, vou trabalhar no marketing digital, é agora que eu vou me jogar. Ah, não sei, deu um insight, assim. Ah, eu vou mexer contigo, né? Falou, tu é agora. Quero ser o Tony Stark, assim, vou dominar o mundo. Mas, enfim, daí o que aconteceu é, a partir daquela época ali, final de abril, começo de maio, comecei engatinhando, comecei, inscrevi na Hotmart, inscrevi na Monetize, conheci as plataformas, comecei a estudar bem como é que funciona o mercado de afiliados, né? E como eu venho do background da comunicação, do marketing digital, antes eu já tinha uma... Ah, isso é curioso. Como que foi aí, tipo, até que ponto a sua experiência como redator você acha que ajudou? Porque a minha visão deve ter ajudado muito, porque marketing digital aí pode-se dizer que, sei lá, 50% é copyright, né? Então, para quem é redator aí, facilitou muito sua vida. Sim, é porque a minha chave virou mais rápido, entendeu? Especial, por mais que tu tenha vários tipos de meios de divulgação, sei lá, tráfegos, tráfegos, enfim, mas tu tem que conhecer muito da... te comunicar com a pessoa que tu quer vender algo, tu tem que vender ela, tu tem que vender o outro, entendeu? É, tanto é que se começou a falar, eu até falei, né? Pô, ah, tu é Dudu, redator, manja de design, porque hoje em dia é curioso, né? A gente vai olhando alguns pontos que, talvez, lá em 2017, quando eu comecei no digital, se alguém me falasse que a habilidade de redação ou de design ia fazer uma diferença grande no jogo de milhão, digamos assim, eu falei, velho, tá lá a ver. Mas hoje em dia eu olho e falo, é total, 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 total. Com certeza, cara, assim, copyright é uma das coisas, assim, principal, tem que saber. Pode manjar muito de tráfego, pago, ou até mesmo no orgânico, questão de criar engajamento, sabe? Mas, caramba, tu tem que saber copy. Sim. É, a gente fala muito aqui, tráfego pago não faz mágica, né? Não, é... A gente conhece, ok? Hã? O que é de tráfego? É. Sim, sim. É, então, ele fala muito isso, é, tráfego pago não faz mágica, porque hoje em dia o gestor de tráfego, ele é gestor de tráfego, ele faz página, é copyright, ele é tudo. Não, tu, isso é uma dica que fica até pro pessoal que tá começando agora, né? Tu vai ter que aprender um pouco de tudo, tu tem que saber. Tu vai ter que saber um pouco de programação, assim, como funciona a parte de vendas, a questão até do vídeo de vendas, tu tem que saber como fazer, sabe? É até curioso o que você tá falando, porque eu vejo que grande parte da galera que começa fica bem puto da vida, porque tem um período de aprendizado ali, né? E esse período de aprendizado não importa quão bom seja o curso que você comprou, cara. Você vai ter que passar por ele, é, mexer em, cara, Elementor, Wordpress, é inevitável. É, e tem muita gente que tem uma certa, se não gosta, você sabe, ah, eu tenho que fazer site, fazer programação, não, o que eu quero mesmo, na verdade, é só pegar meu link de afiliado, divulgar e... Ah, brother, não é isso. É, não, você tem que, cara, se tu quer dar certo nesse jogo, tu vai ter que ir pro campo de batalha. Tá. Mas aí, vai, conta. Aí você resolveu entrar, o que que virou? Cara, resolvi entrar, tá, vou entrar, vou começar a aprender aí. Com certeza, acho que o meu exemplo vai ser parecido de 99% das pessoas. Comecei com muito atropelo, muito tropeço, errei bastante, errei bastante mesmo, assim. Tinha até de perder grana, saca? Eu disse, pô, é, porque tu tá aprendendo, tu tá arriscando. Então, assim, o que vai valer nessa etapa de aprendizagem, nessa curva de aprendizagem que tu tem, tu tem que aprender com os teus erros, sabe? Aprende com o teu erro, o que que tu errou, o que que tu fez de errado, sabe? Às vezes, ah, eu quero, tá todo mundo vendendo produto de emagrecimento, vou pra lá. Ah, mas agora tá todo mundo vendendo coisa de coaching, de desenvolvimento pessoal, vou pra lá. Ah, mas agora o pessoal tá, sabe, cara, tu não pode ficar indo muito assim. Foca, foca, né? Eu falo, eu acho muito, eu acho massa isso que você tá falando, porque eu bato muito nessa técnica com a galera, eu falo, olha, sabe que dia que você vai ser foda em marketing digital? O dia que qualquer produto que eu colocar na tua frente, você vende ele, entendeu? Você pode, hein? Você pode passar um mês quebrando a cabeça ali, fazendo copy, fazendo os vídeos e tal, mas você vende ele, entendeu? Não importa o quão ruim ele seja, vai ser nesse dia que você realmente vai ter se tornado um especialista. E a galera fica nessa, ah, é porque é um nicho tal, porque é um produto tal. Não, não é nicho, não é produto. É entender o fundamento e aplicar o fundamento em qualquer produto. Massa. É isso aí, cara, é como quase tudo na vida, tu tem que entender o que tu tá fazendo. Tu não entendeu o processo. A tua jornada vai ficar cada vez mais longa até tu chegar no final. E também, curioso, uma outra parada muito massa aí agora, eu vou pontuando muitas coisas que você vai falar pra galera reparar, tá? Porque eu acho importante esses pontos. Você tem que aprender com aquilo que você fez. E é exatamente isso. Você sobe uma campanha no Facebook Ads, muita gente sobe, perde dinheiro e... Tchau. Vamos pra próxima. Mas não, não. Tá tudo ali. Por quê? Por que que não deu certo, entendeu? Ah, no Facebook tá tudo certo? CTR, custo por clique. Como é que tá? Tá tudo certo? Então o erro não tá no Facebook Ads. Então subir outra campanha não vai dar certo. Você tem que ver a página, ver a copy. E hoje em dia o que o pessoal faz é exatamente isso. Faz alguma coisa, sobe um anúncio e vaza. Faz um vídeo e vaza. Só que a questão é, você faz aquilo e aprende com aquilo. É ou não é? É isso aí. Tu tem que aprender. Na verdade, até ele mesmo. Por exemplo, o Pixel, na verdade, com quem trabalha com tráfego pago, ele tem que ser teu melhor amigo. Sabe? Ele tá ali pra te ajudar. Tu tem que utilizar a inteligência dele com a tua inteligência. Entendeu? Às vezes o cara sobe, vou subir uma campanha agora de 25 pila por dia, vou fazer uma campanha bem simples. Aí tu há dois dias aqui. Ah, mas eu não tá convertendo. Mas aí você tem que entender o que tá acontecendo. Entendeu? Às vezes, fiz uma venda. Beleza, tu fez uma venda. Ou alguma coisa tu fez certo. É. É isso aí. Top. Hoje em dia, muita gente, inclusive hoje eu tava numa turma de mentoria mais cedo e o pessoal falou, João, o que você faz hoje em dia, né? Tipo, porque o cara acha que quando você tem equipe, você não faz mais nada, né? Eu já tô dizendo que não faz mais nada. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, hoje em dia o que eu mais faço é olhar pra estratégia. Olhar. Eu vou olhando, eu olho, eu olho, tá errado, tá errado, tá errado. Os meninos não estão mexendo aqui, porque eles mexem dez vezes, é a mesma coisa. Ah, mas é assim, mas é assim que você aprende. É, na repetição. Ô, galera, abre a porta aí. É ou não é? Vocês não fazem dez vezes a mesma coisa? Sim. Sim. É, mas é isso aí. Tô falando, né? Vou ver já, vou ver já. Não, mas, vai, continua. Foi mal de nenhum mesmo. Tá, e aí, tá, ok, aí eu comecei a, só que assim, ó, foi uma coisa, eu comecei, eu não tava fazendo curso, eu tava meio que, ah, eu vou naquilo que eu sei, né? Ah, eu sei, já tô nessa área, eu conheço, eu sei como é que funciona, sabe? Eu comecei, foi aí que, na verdade, depois eu parei pra pensar, cara, eu deveria, de repente, pegar um pouco mais de conhecimento, porque, como toda e qualquer pessoa que começa nessa área e é iniciante, ele fica muito ansioso. fica muito afoito e, às vezes, tu erra demais, assim, tu tem que começar a aprender com teus erros, entendeu? Aí foi que, ah, eu tô fazendo... Cara, eu cometi esse erro demais também, demais, demais, demais. É, aí o cara quer fazer várias estratégias. Não, eu vou fazer estratégias de tráfego pago, tráfego orgânico, vou fazer vídeo review, eu vou criar um YouTube, eu vou criar um Instagram, eu vou fazer isso aqui de nicho, eu vou trabalhar com 14 nichos ao mesmo tempo, eu vou fazer cinco postagens... Não, não é assim. Ah, não vale. Não, é, aí eu fui um dos meus erros, entendeu? Então, a lição fica, é, cara, masteriza uma. Uma coisa. Uma coisa. Fica pica nessa coisa, fica foda nessa coisa. Tem que ser foda em algo que tu possa ter a segurança de alguém chegar pra ti e te perguntar alguma coisa e estudar uma masterclass pra ela, saca? Assim, na hora. É, é aquilo que você acabou de falar, né, Ladi? Você faz a parada, aprende com ela e melhora. Se você faz dez coisas ao mesmo tempo, é tipo assim, de antes que pra você ficar foda, você tem que melhorar aquela parada cinquenta vezes. Ah, e tem repetição, 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 vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo e vamos de novo até acertar. E assim, diz que você melhora a parada a cada dois dias. Então, em cem dias, você teoricamente ia dar bom. Mas se você faz dez coisas ao mesmo tempo, entendeu? E cada dia você vai em uma. Aí vai ser o que vai ser dez vezes cinquenta, quinhentas, ao invés de cinquenta. Aí tu vai ficar cinco anos, aí tu vai ficar nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. É isso aí. Né? Mas aí tá, é. Aí continuando, aí eu comecei a ver onde eu tava errando mesmo. Aí eu pensei, cara, eu vou, eu vou ficar só numa coisa. Aí, na verdade, tu apareceu na minha vida. Porque eu conheci, na verdade, eu conheci teu curso através de, eu vi um vídeo teu no YouTube, alguma coisa do tipo, e eu entrei numa isca de tautua, que acho que era um curso, um tipo de três aulinhas lá, basicão. Pensei, baixou de bola isso que eu quero, porque hoje em dia a gente precisa de algo muito mais rápido, muito mais, não dá pra ficar fazendo isso. muito longo, o pessoal não vai conseguir nem absorver, entendeu? Sempre curtir, gostar da didática. Aí eu fiz o teu curso. Na verdade, eu fiz o teu curso usando as comissões que eu tinha de... De venda que eu tinha. Massa. É, eu usei as comissões, eu pensei, eu vou começar a investir mais em mim, no meu conhecimento. Foi o que eu fiz. Aí eu fiz o teu curso aí que começou as coisas começar... Caramba, eu acho legal, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Que na minha visão, pelo menos, tipo, lembrando lá de quando eu comecei e olhando pros cursos do mercado, o que que eu vejo que o pessoal erra ao ensinar? Eles não ensinam copywriting. Não. Eles não ensinam copy. Tipo, os que ensinam, ensinam a teoria, só que aonde que se aplica essa parada, entendeu? Sim. Na minha visão, esse pra mim é o grande benefício do EVO, porque... Ah, pô, aqui, copy, copy, copy. Porque, lembra o que a gente tava falando? Às vezes o cara tá ali no Facebook Ads e se ele não souber analisar, às vezes no Facebook Ads tá tudo certo. Claro, tá ok. Tá ok, só que não tá vendendo, então o erro não tá lá. Não. E é isso que o povo tem que falar. É, é a parte de venda. Às vezes até no próprio criativo. Exato, sim. Tem até um problema, às vezes os caras, mas eu não tô investindo, mas não tá... Cara, às vezes eu tô criativo, troco criativo, faz outro criativo, é teste, é assim que funciona. Ah, né? Então é muito teste, tu tem que testar. As pessoas estão online, elas estão ali e tem aquela coisa, falando um pouco de tráfego pago, assim, do que eu faço bastante no Facebook, o pessoal tá no Facebook, mas eles não estão lá, eles estão querendo compartilhar coisas com as pessoas, sabe? Se conectar com as pessoas, olhar coisinha. Eles não estão lá, tipo, vou entrar no Facebook hoje. Ah, vou entrar hoje porque eu vou comprar um encapsulado hoje no Facebook. Ah, vou entrar, velho. Você tem que atrair ela, cópia, cópia, atrai ela de alguma maneira. Quem é, mas é isso, sabe? Então o pessoal tem que se ligar, cara. É por isso que eu vejo muita gente falando do teu famoso Gótulo 5 lá do EVO, entendeu? Ah, mas é, velho. Vai tá virando lenda esse módulo 5. Tá virando lenda mesmo. Vai tá virando lenda. Começar a trabalhar um gatinho assim da curiosidade. Ó, mas como assim? É módulo 5. Tudo na vida é módulo 5 agora. Marca. O Google Market é módulo 5. É, já começa a jogar, faz isso aí também. Atrair as pessoas porque, cara, é cópia, velho. É cópia, cópia, cópia. Não, mas aí, Alex, aí você viu então, você lembrou que isso aí é pro trafico pago. É, porque na verdade, assim, eu fiz o teu curso, eu tava me pedindo algumas coisas, eu tava errando. Eu aprendi muito, sabe do quê? Aquela questão, uma coisa que eu já sabia antes de antes de eu entrar na marca digital mesmo, como afiliado. Enfim, o poder do e-mail, das listas. Cara, por exemplo, eu me lembro disso, falando com o pessoal isso em 2010, 2012. E já tavam dizendo, ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Cara, falavam que o Twitter ia morrer em 2012. Escuto isso há muito tempo, entendeu? Cara, eu me lembro que na minha época não era nem o e-mail marketing, era mala direta. Os caras falavam um negócio de mala direta. Que massa. É, tá. Então, assim, a lista, cara, porque é aquilo que tu disse, que a gente tá dando um e-mail pra ti, a pessoa tá te dando um e-mail, ela tá abrindo as portas da casa dela, porque tu vai estar sempre, sabe, entrando em contato com ela. Olha, tanto que isso é massa. Pô, de uma forma, eu já falo que eu tenho uma bagagem massa no digital, eu tô há muitos anos, já. Cara, a gente já faturou uma grana massa, já estudou muito. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho experiência no mercado, mais eu percebo uma única coisa. Volta pro básico. É o básico? Volta pro básico. Porque você começa a estudar, e aí tal, já treineira, aí você começa a querer inventar a bola. Dá porque eu vou fazer isso, isso e aquilo, e aí você começa a justificar. Porque esse gatilho mental vai dar certo ali, treineira, blá blá blá, vai lá, aplica. Dá ROI? Dá. Mas não dá o ROI que o básico dá. É, cara, o básico sempre vai funcionar. Ó, eu tô... Deixa eu ver aqui, minha folha. Não, você vê que eu não tô mentindo, eu vou falar e vou provar. É isso aí. A gente começou alguns projetos esses dias. Sim. E eu sou viciado em folha. Cara, eu... Pô, a gente é do digital, mas eu, cara, olha aqui, eu sou do caderninho, velho. É aquilo que eu falei, eu gosto de visualizar as coisas, entendeu? Sim. Não, peraí que eu achei esse negócio, agora eu vou ter que mostrar. Ah, agora sim, tem que mostrar. Que faz diferença. Cara, eu comecei um projeto, e aí eu comecei a fazer isso em todos os projetos. E em uma semana, só de fazer essa brincadeirinha idiota, a gente... Ficou uma semana arrumando o erro. Porque eu fiz isso aqui. É, uma coisinha simples, aqui um projeto, por exemplo, um projeto do Coloral, que é um projeto que eu lanço aí. Tá. Aí, linha número um, isso que é nos digitais. Linha número dois, produtos. Aí, nos outros eu coloquei aqui também, tipo, conteúdo e... Não lembro, mas, tipo assim, o básico. Aí, o produto, a paio de vendas e a comunicação. Porque, hoje em dia, eu percebi isso. A congruência de comunicação entre conteúdo e oferta muda tudo. E eu comecei a fazer isso, olhar. Coloquei infra digital, produto e conteúdo. E olhando, olhando, eu falei, caraca, tá errado. Tá errado. Errado, 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 errado. É engraçado que é assim, que às vezes, quando tu visualiza, tu vê, tu enxerga melhor. É, visualiza. É isso aqui. Às vezes, é o simples, cara. O simples funciona. Muita gente que tá começando quer inventar moda e quer, enfim, cara, assim, ó. E aí, fica olhando o que outras pessoas estão fazendo. Enfim, é legal te espelhar nas outras pessoas. Mas, assim, ó. Cada um corre a sua maratona. Tá. Entendeu? Não, top. Aí, você começou no tráfego direto, né? Tráfego direto. Tá. Conta o mandinho pra galera, então, de como que tá a sua estratégia, né? Afinal, o pessoal gosta muito disso. E a gente vai trocando uma ideia em cima disso aí. E aí, se você... Não sei. Se você tem alguma pergunta pra me fazer a respeito, como é que tá? Não, tá de boa. Tá. Então, vai. Fala um pouco pra galera. E a gente vai trocando uma ideia em cima disso. Sim. É. O que que... Aí, depois, eu comecei a notar que tráfego direto funciona muito se fizer da maneira correta. Do jeito certo. E como é que funciona a questão do tráfego direto. Muita gente que vai começar como afiliado, principalmente, é pegar produtos da Hotmart ou da Monetize e vê que o produtor, ele te oferece, proporciona alguns produtos, umas páginas de vendas, em material, enfim, ok, legal. Só que o seguinte, cara, nada substitui tu ter a tua própria estrutura. O tráfego direto funciona muito melhor quando tu tem a tua estrutura. Por isso que é interessante que quando o cara vai trabalhar com tráfego direto, tu tem que entender um pouquinho de programação. Não é programação, mas sabe como é que funciona o WordPress, como montar uma página no Elementor, como funciona um bom vídeo de vendas. Porque dependendo do produto, às vezes eu mesmo, eu sou o cara que faço o criativo. Por exemplo, eu vou vender um produto X e o produtor tem lá uns criativos, mas eu vejo, cara, vai, eu vou fazer os meus, velho. Vou usar copy que eu acho que vai funcionar. Eu mesmo faço. Eu sou o garoto propaganda do produto do cara. Enfim, e funciona. Eu faço. Eu faço minha página de vendas, instalo pixel. Eu consigo fazer todo o monitoramento, traquear, ver. Isso que funciona. Porque tu tem nas mãos aí muito mais munição. É, e tem munição, cara, pra tu, por exemplo, fazer lá os teus públicos de remarketing. Porque, na verdade, às vezes no tráfego direto o que vende muito é o remarketing. Sim. Remarketing vende. Eu faço lá, eu crio meus públicos, enfim, instalo clips nas minhas páginas, tô levando o tráfego pra lá, tráfego direto, uma boa parte de vendas, tá? Começa, começa, um monte de tráfego. Aí eu começo a ver lá os públicos de vídeo, o público de 30, 60, 90. Sabe, ou no próprio Insta, no próprio Face, eu começo a olhar, tá, agora eu vou fazer criativos pra esse tipo de público. Porque o cara já, nesse nosso funil, que a gente cria no funil, o pessoal já tá mais morno aqui, já visitou, já viu a vídeo, já visitou a página, já sabe como funciona. Então, pra esse aqui, eu já consigo conversar quase num a um, entendeu? Aí depois, lá, faz uns remarketing lá, eu faço uns remarketing louco, às vezes até de dois dias. Top. Então, galera, por exemplo, só. Alex, eu acho que você concorda com a frase que eu vou te falar. Afiliado, que vende muito, não usa estratégia de afiliado. Não, é verdade. É estratégia de produtor. É estratégia de produtor, tu acaba virando um produtor. Exato. E aí, galera, é pra vocês irem pegando o que eu tô tirando do Alex e escancarando pra você se comparar. E aí, você que tá assistindo a gente, você tem a tua estrutura? Você vai lá e cria as tuas páginas, capta os teus dados com o teu pixel. Se você vê que a copy do produtor não tá tão boa, você cria a tua página e adapta a copy de uma forma que você vê que é melhor. E eu aposto que a maioria de vocês que estão fazendo isso, não sei se vende como produtor, como afiliado, vocês não fazem. Entendeu? Tem uma aula no EVO, não sei se chegou a ver essa aula, que eu falo assim, vocês têm que entender uma parada. Vocês são melhores que os caras que vocês vão vender. Então, esquece o cara. Você lembra dessa aula? Sim, sim, sim. O teu curso eu já vi 98% das aulas. Eu falo, esquece o cara. Esquece. Hoje, eu tava fazendo uma mentoria cedo e uma galera era afiliada, né? Ela falou, pô, João, mas o meu produtor não faz isso, ele não tem isso, não tem o que oferecer, você quer vender pra ele? Aí ela falou, quero. Falei, então você vai mandar e-mail todo dia até ele fazer o que você queria. Cara, quando eu era afiliado, eu era um saco. Falei, meu irmão, meu irmão, vamos aí, filho. Quero ganhar dinheiro, filho. Vamos aí, filho. Vamos aí, vamos. Massa. Mas é mesmo. Sim. Massa. Não, top, top. Gente, vocês têm que prestar atenção nessas coisas, porque às vezes muita gente acha que o... Ai, porque o que fez o Alex ganhar esses 100 mil reais foi ele ir lá e saber quais os três botões que ele ia clicar no Facebook. Não. Não tá ligado a isso. Apertar botão é muito fácil. Qualquer um aperta botão. É só apertar. Top. Alex, aí, vou te soltar uma pergunta aqui agora, então. Tá, vai lá. O Alex que começou no tráfego direto, provavelmente perdeu grana. E o Alex que hoje tá lucrando pra caraca. Tá ok, agora tá ok. Cita três diferenças dentro da tua estratégia aqui nesses momentos. Ah, ali eu comecei a fazer isso e não dava certo. Aí eu vi que eu tinha que fazer assim, fiz e melhorou. Conta aí pra gente. Primeiro erro. Tá, eu testei, mas eu testei mais de um produto. Eu vou dizer que eu cometi o meu mesmo erro duas vezes. Galera, olha o tanto que isso é massa. Eu acabei de falar que você tem que voltar pro básico, né? Eu tô aqui com vários produtos novos. Vários. E aí eu falei, galera, vamos começar. Porque a gente sabe fazer aparadão, vamos fazer tudo junto. Aí a gente começou a se perder. Porque era muita coisa pra fazer. Eu falei, não, para lá. Hoje eu cheguei aqui e falei, para tudo. Vamos escolher um produto. É isso aí? É um? Um. E a gente vai fazer um por um. Ô, ô, vocês estão aí? Marcelo? Quer ver se vocês acham que eu tô mentindo? É verdade ou não é verdade? O quê? Que a gente tava vendendo os produtos e tudo. E hoje eu falei, vamos escolher só um. Vamos com carinho em um até validar, hein? Valeu, ué. Vocês acham que eu tô mentindo? É verdade. É, mas é isso aí. É isso aí. Esse foi o meu primeiro erro. Cometeram o meu mesmo erro de novo. Mais de um produto. Segundo erro. Não fazer um controle de gastos. Ter certo o teu orçamento. Saca? Uma coisa que eu aprendi bastante é saber gastar. Controle de gastos. Eu comecei a perder muito dinheiro. Ganhava, perdi, ganhava, perdi, ganhava, perdi. Eu falei, não. Vamos fazer. Vamos começar teste. Vamos fazer. Sim, esse aqui é o meu teto por enquanto. Vou chegar nesse teto. Vou ver. Tá? Validou. Tá legal ou não? Tá? Continuo. Tá? Ah, e o terceiro, cara? Na verdade, é um erro, mas é um acerto. Cara, tu tem que acreditar e tu vai ter que meio que arriscar. Mas tu vai ter que fazer um risco calculado. Saber arriscar. Top. E acho que hoje em dia um risco calculado no... O digital, o risco calculado dele é o melhor. Porque você consegue ver as métricas todas ali na tua frente. Meu, assim, em dois dias já sabe. Você sabe o seu CPA? Você sabe o CTR ideal? Você sabe tudo? Você sabe o custo ideal por limite de checkout? Sim, já sabe. Entendeu? Já sabe? Seu... Já tá validado. Já sei. Até, por exemplo, a captação de lead. Eu já sei. Se... Cara, se passar de 1,50... Não se está, cara. Já não vai. Não vai. Morre aqui. Vai de novo. Entendeu? Já sabe. Já sabe os atalhos. Entendeu? Eu acho que quando a gente começa a falar isso, o cara fala assim... Nossa, Levi, qual que é o ideal? E não dá pra gente falar. Porque o ideal, ele vai de cada produto e de cada estratégia. Cada produto, cada nicho tem o seu público e cada público tem o seu comportamento de compra. Isso é que, às vezes, o afiliado tem que entender um pouco do comportamento do consumidor. Como é que a pessoa... Como é que é o hábito de consumo dela? É um tipo de nicho que as pessoas compram muito com o boleto? Ah, esse aqui é o pessoal que compra mais com o cartão. Aí você tem que começar a mapear isso aí e saber como é que é o comportamento de cada público. É, mas assim, trazendo pra alguma base, vai, quem curte aí essa estratégia... Normalmente eu costumo falar pra galera, eu vou te falar a forma com que eu vejo o tráfego direto e se você concorda ou não, pra gente passar mais esse conteúdo aí pra quem quer usar essa estratégia. E aí a gente finaliza com chave de ouro, porque senão vai ficar gigantesco esse vídeo. É, só vou ficar aqui falando, falando. Ah, pô, eu também adoro, velho. Não pode mudar a trela, não, porque senão... Jesus! Mas, falando aí de métricas mais importantes, eu vejo CPA, CPR e custo de nicho e check-out. É, o custo de nicho e check-out é bem importante, porque ele vai, dependendo, ele vai guiar os outros custos, entendeu? É, eu, na verdade, a minha análise, ela sempre, ela é primária no nicho e check-out. É? É. Primária no nicho e check-out, aí eu volto, página de vendas. Tá massa, aí eu volto mais uma, que é leads. É, eu tenho até umas coisas, eu geralmente faço muito teste de criativo, aí eu faço lá um teste de criativo, aí eu deixo rodando 24 horas. Aí eu já sei, se aquele criativo deu um CTR acima de 2,5, 2, cara, esse aqui é o meu campeão, com ele eu vou. É isso aí, exatamente, eu faço da mesma forma, tá? Em análise de criativo, assim, a única métrica que vence CTR é venda. Ah, sim, com certeza, é, eu, com certeza, às vezes eu já cansei de, por exemplo, subir uma campanha, um criativo que não dava nada. Ou, meu, assim, em meia hora saíram duas vendas, eu pensei, tá, beleza, matou, é isso aí. Minha campanha de teste de criativo virou já campanha de venda. Top, é isso aí. Bom, Alex, massa demais, acho que, pra quem tá te assistindo aí agora, tá assistindo essa entrevista e tudo mais, que tá começando, tá perreendando no mercado, se você com tua bagagem, com tudo que você viveu e tá faturando pra caramba, parabéns, se você pudesse dar uma mensagem pra essa galera, qual seria essa mensagem, só pra deixar a tua mensagem final aí? Assim, ó, acreditem, tá? Tenham fé, vocês vão conseguir, estudem. Mas, assim, é aquela teoria, cara, que tem, ó, tem que estudar, tem que praticar, estuda e prática, elas andam lado a lado, não adianta, não tem, isso parece chavão, parece clichê, mas é verdade. Estuda, pratica, estuda, pratica, entendeu? E assim vai conseguir. Porque geralmente, quando, assim, ó, vai bater uma hora um produto, que é aquele produto, que é o pá, pronto. Beleza, parte pra cima. Top, assim embaixo. Só tem, o único jeito de dar errado é se parar, né? Ah, se tu parar, dá errado mesmo, porque tu não tá mais tentando, né? Então, continuem e tenham peito, igual o Alessandro falou, tenham peito, porém tenham peito com risco calculado. E pra saber o risco calculado, vocês têm que estudar sobre métricas. Métrica, tu tem que entender de métrica. Top, Alex, top demais, irmão. Pra quem não te, pra quem quer te acompanhar a partir de agora, fala teu Insta pro pessoal aí. É, o meu Insta é arroba Alex Gaúcho, tá? O meu YouTube também é Alex Gaúcho. Então, me segue lá, tô sempre lá, postando bastante conteúdo de valor pro pessoal. Muita gente que tá iniciando sempre vem com alguma dúvida, alguma coisa. Ó, me segue lá, tem bastante coisa pra vocês me acompanharem e entenderem como é que funciona. Bom, parabéns. Daqui a uns dias, sua belezinha chega na tua casa. Já vai ter vídeo. Não empolga, não. Salva o café do Conexão lá de um milhão. Asadas. Vai ser rápido, hein? Deixa pra mim, hein? Então, gratidão. Obrigado por participar aqui. Obrigado, cara. Galera, deixa comentário, compartilha. Tamo junto, então, e até mais. Isso aí, valeu.